É natural de Lessa de Baliu, tem 16 anitos e desde pequenita que sonha com uma carreira ligada à música. Por isso, há dois anos, decidiu a própria revelar-se na internet num pequeno vídeo que agora vamos mostrar. Ora veja. Chama-se Ruth Costa e é mesmo um talento à portuguesa, Ruth Costa. Vem aí. Olá, Ruth, bem-vinda. Basta, não vou te sentar. Ô, Ruth, foi muito bem acolhida, está a vida, vai dar isto ao espetáculo? Sim. Tem 16 anos? 16. É muito novinha, mas já tem, assim, uma aparência de mulher feita. Ô, Ruth, quando é que começou a interessar-se pela música e pelo mundo do espetáculo? Isso, em criança, mesmo em 5 anos e assim, já cantava na escola e, quando era criança, adorava e ficava tentando a televisão para cantar, imitar e assim. Tem-se alguns cantores de referência, portugueses, por exemplo? Rita Guerra. Rita Guerra, tem um vozeirão, não é? Exatamente. Um vozeirão muito potente. E lá fora, de quem é que gosta? Céline Dion. Céline Dion, que também canta muito bem, não é? Pôs o vídeozinho na internet. Como é que se lembra desta ideia de pôr o vídeo na internet? Então, eu tinha na altura, comecei a ter a internet na altura e, então, quando vi o YouTube, que eu não conhecia na altura, gostei e decidi mostrar. É, o YouTube para estas coisas é fantástico, não é? Exatamente. Permite-nos mostrar o talento através de pequenos e simples vídeos. Exato. E, então, começou, como é que, fez tudo sozinha? Tudo sozinha. Pôs a câmera de filmar, tudo? Tudo. Minha corajosa. Sempre, sempre a acompanhar a Ruth. Está também a sua mãe. A sua mãe é seu pai, não é? Sim. A sua mãe está hoje connosco. Olá, Irene. Muito boa tarde. Uma mãe babada. Claro. Com um sorriso a orelha a orelha. Irene, como é que é ter em casa uma filha que desde pequenita quer é cantar? É um orgulho muito grande. É um orgulho? Claro. É uma festa lá em casa todos os dias? É sempre, sempre a cantar. É sempre a cantar. Sempre a cantar. Sim. Ela continua ainda a estudar, a Ruth? Sim, sim. Vai agora para o décimo primeiro. Isso é uma preocupação também dos pais? Sim. Porque ela não deixa os estudos? Sim, é. E apoiam nesta vida, nesta carreira artística? Tentamos no melhor possível, não é? É muito difícil. Mas já é fácil. É muito difícil, exatamente. Ruth, como é que é? Os seus pais apoiam-se de vez em quando ou não? Acham que está a sonhar demasiado alto? Acham? Sim, muitas vezes. Só que há pouco tempo para cá já não tem sido tanto assim. Então, o que é que mudou? Porque eu comecei a melhorar a voz e comecei a ter mais espetáculos. Está a investir também nisso? Tem aulas? Não. Não? Nunca tive. Nunca teve? Nunca. E não seria importante também para... Eu acho que sim. Melhorar aquilo que tem de bom? Exato. Melhorar um dom que eu recebi. Digo, perdeu. Quem é que pensa quando canta? Fecha os olhos e pensa em quem? Eu penso lá, penso em toda a gente que gosta de mim, em as coisas boas que há na vida, na felicidade. É romântica? Sou. Qual é que é o seu sonho, Ruth? É escrever as suas próprias canções ou não? Ou cantar... Escrever. Sim? Escrever. Já tem feito isso? Já tem tentado? Tenho. Sim? Tenho, sim. Por enquanto, é que ainda canta músicas de outros artistas, não é? Exatamente. Porque não tenho possibilidades de cantar as minhas próprias músicas. Apesar que tenho uma música que a letra é feita para mim, mas a música já é de um cantor existente. Antapetou? Foi? Mudou a letra? Sim, sim. Mudou a letra. Ruth, assim no futuro, imagina-se, sei lá, a Madonna, qual mês que vai? Isso, sonho das pequeninas. É, vai assistir, é o concerto da Madonna? Não. Não. A não perder o concerto da Madonna, estou aqui a fazer publicidade, mas nem sequer vou ver, eu não sei se alguém me quer oferecer um bilhetinho. Oh, Ruth, é a primeira vez que está a pisar um palco numa televisão? Não. Não? Já teve outras experiências? Já, sim. E como é que se sentiu na altura? Muito nervosa. Muito nervosa. Não quero dizer que eles não estejam, mas... E neste momento, como é que está? Está nervosa? Está... Já estive mais. Já estive mais? Já. É daquelas que quando pisa o palco as coisas começam a acalmar-vos? Acalmam logo. Ai, que bom. Está preparada? Sim. Ruth, vamos ouvir lá cantar mesmo, ah? Quero ouvir isso mesmo, com muita garra. A Ruth Costa está então na altura de assistirmos à atuação da Ruth. Peço-te então que se levante comigo, vamos embora. A Ruth Costa vai cantar, vamos a isso. Vamos ou não vamos? Umas palmas para a Ruth. Obrigada, Ruth. Vamos ouvir.